Música Fala galera, tudo bacana? Que bacana! Hoje eu tô aqui pra contar uma super novidade pra vocês Teremos uma semana de vídeos todos os dias E eu tô fazendo essa semana de vídeos todos os dias Porque é o meu aniversário amanhã dia 26 Então teremos vídeos todos os dias de segunda a sexta nessa semana E pra estreia eu trouxe 10 dicas que todo aluno deveria saber E antes de você saber essas dicas Você vai ter que clicar em gostei Porque o vídeo tá bem legal E eu tenho certeza que pelo menos uma dica vai ser muito útil pra você Clicou em gostei? Se inscreve no canal pra você receber todos os vídeos Então vamos logo É Vamos lá Dá aquele que gostei? Então pode assistir Música Dica número 1 Essa dica é pra quando você precisa traduzir alguma coisa rapidamente Então você vai baixar o aplicativo do Google Tradutor E vai apertar ali na camerazinha E aí você tira uma foto do que você quer traduzir Depois disso é só você marcar a palavra ou a frase E vai aparecer traduzido Já aproveita pra me dizer se gostou da dica Dica número 3 Você vai gravar com o celular um áudio falando aquilo que você tem que decorar pra apresentar no dia seguinte Ou algo do tipo O rato roeu a roupa do rei de Roma Aí você substitui aquele pancadão pelo áudio que você gravou falando a matéria E enquanto você faz outras coisas você escuta Não é tão legal quanto uma música Mas é muito mais útil E você economiza tempo Essa dica é pra aqueles que assim como eu Não acordam com o volume normal do despertador A dica é você colocar o celular dentro de um copo Que o volume vai ficar muito mais alto Agora eu duvido que você não vai acordar Dica número 5 Sabe quando você precisa decorar alguma coisa? Não pode esquecer de jeito nenhum É só você tirar uma foto com o seu celular E colocar como papel de parede E sempre que você for mexer no celular Você vai lembrar Dica número 6 Sabe quando você tem que levar muitos papéis pra escola E não pode grampear ou não tem grampeador? Com um elástico e um clips Eu tenho a solução Você vai colocar uma das pontas do elástico em um dos furos E a outra ponta no outro furo Aí você vai prender as pontas no clips desse jeito Do jeito convencional, sabe? Então prende uma em cada lado do clips E pronto Você não vai perder nenhuma folha Nem danificá-las Dica número 7 Tá entre nós que é um saco ficar procurando os cadernos na mochila Matéria por matéria Caderno por caderno Então essa dica é pra você achar em poucos segundos Então você vai precisar apenas dos cadernos E de canetinhas ou marcatextos de cores diferentes E a única coisa que você vai ter que fazer É marcar na parte de cima de cada caderno De cores diferentes Tendo uma cor pra cada matéria E eu garanto pra você que você vai achar o seu caderno Ou a sua matéria em poucos segundos Dica número 8 Essa dica é pra você se aprofundar em algum assunto O que você vai ter que fazer É explicar pra alguém o conteúdo que você quer gravar Tá entendendo? Dica número 9 Quem diria que com um clips e um pedaço de fita crepe Você faria um marcador Sim, um marcador Então você vai passar a fita nessa parte menor do clips Não gruda os dois arames Aí você vai grudar a fita desse jeito E pra dar um acabamento mais legal Eu vim com a tesoura e cortei em formato de bandeirinha Se você quiser, você ainda pode colocar a inicial do seu nome E está pronto o seu marcador em poucos segundos sem gastar nada E a décima e última dica É pra aqueles que se distraem com o celular enquanto estão estudando Se eu pego o celular, eu esqueço de estudar Então pra isso não acontecer É só você baixar o aplicativo Self Control Acho que é assim que se fala E configurar o tempo que você quer ficar estudando E durante esse tempo Você não vai poder mexer no celular de jeito nenhum Ai, que tristeza Mas é pro seu bem E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já sabe, né? Clica no gostei aqui embaixo Se inscreve no canal pra você receber todos os vídeos Compartilha com os amigos de vocês Pra todo mundo ver esse vídeo E pro canal Cristê E eu trazer mais vídeos assim pra vocês É, acho que agora acabou Ah, mas não fica assistindo não A gente vai se ver todos os dias Essa semana Aqui nesse mesmo canal Até o próximo vídeo Falou Tchau